Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, estamos mais um vídeo, tô saindo de casa agora, tá chovendo, eu estava, estou upando um vídeo para vocês, um vídeo idiota, mas enfim, paga, whatsapp, enfim, tô indo lá pra casa do Ítalo, no geral vai se encontrar, e a gente, acho que vai dar uma conversada, se a gente vai lá na casa hoje ou não, mas bem provável que a gente vá sim, e se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, e desculpa o barulho da água caindo aqui, porque tá chovendo mesmo, mas enfim, se você gostar, baixe o app do canal também, que isso ajuda bastante, toda vez que sair vídeo novo, o aplicativo tem a função de notificar vocês, então tudo que sair de vídeo, tanto da casa, de todos os vídeos do canal, sempre quando sairmos de novo, vai notificar vocês, beleza? Então, eu espero que vocês gostem, e até daqui a pouco, fui! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo, e galera, hoje estou aqui já, chegamos na casa, tá eu e o Ítalo aqui, beleza? Galera! Beleza? E, bom, só tá eu, o Ítalo e a Lara, ela tá lá no carro, do Ítalo, ela tá com medo, e sempre quando a gente vem aqui na casa, sempre começa a chover. Hoje quero! Tenso! E, hoje a gente viu a menina, porém... Passou no bagulho ali, ó. Onde? Juro! Mano, ali no fundo parece ter um negócio branco. Enfim, galera, é... A gente viu a menina, ela passou ali no fundo, quando a gente tinha chegado, porém... Eu vou gravar, tô gravando, galera. Viu uma coisa ali. Peraí, galera, eu já volto com vocês, vou colocar na câmera da frente. Não, eu vou colocar na câmera da frente. Grava pra galera ver, galera. Um choque. Galera? Nossa, tá chovendo pra caramba. Deixa... Mano, eu tô muito em choque, né, ó. Mano. Deixa eu mostrar pra galera. Galera, aqui está o nosso defunto, olha isso. Nossa, olha ali a... A agatinha chegando perto da bicha aqui, mano. Ela morreu, galera. Ela morreu, galera. Essa aranha aqui, ó, morreu. Acho que é de tanto que ela comeu, porque, pelo amor de Deus. Mano, eu tô em choque, né, ó. Mano, vamos... Tô em choque, mano. O problema é que a menina passou ali, será que ela não tá... Não deu a volta, será que ela foi pro lado da floresta? Vai lá pra ir lá com a gente, ou vamos sozinha. Melhor deixar ela... Putz, o ruim é deixar ela sozinha, né, mano. Pode ser a menina aparecer. Não, mas aí ela tá com a... Ela tá com a chave do carro? Putz. Tá com a chave do carro. Mano, vamos chamar ela, vamos nós três, é melhor. Porque aí não dá. Parou, a gente tá aqui, vamos lá em cima. Pera aí, vai, 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 vai. Oxi, apagou a luz. Apagou a luz, tá maciça, Leo. Mano, pera aí. Caraca, chuva na pega. Tá chovendo demais, galera. Mano, tomara que essa menina não apareça aqui agora. Calma, calma, Leo, Leo, Leo. Vamos fazer o seguinte. Não. Vamos olhar tudo antes, mano. Pelo menos em volta. É, tem que ver se ela não tá por ali também, igual aquele dia que a gente fez. Ela tava andando aí. Pera. Aquela menina lá tava acesa, mano. Oxi. Acendeu a luz. Caraca, velho. Oxi. Tá tudo aceso lá, mano. Acho que não dá pra ver. Que merda. Que susto, moleque. Caraca, foi mal. Mano. Não, 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 não. Mano, eu tô cismado que tem alguma coisa ali, velho. Eu tô arrepiado, mano. Eu tô cismado que tem alguma coisa aqui, mano. Na moral. Galera, tá chovendo muito forte. Mano. Mano. Eu vi alguma coisa ali, velho. Eu tô vendo coisa. Eu tô vendo coisa. Eu tô ficando louco já. Eu tô vendo algumas coisas ali, velho. Vem aqui, velho. Não, gente. Vem comigo. Cuidado com o bicho. Aranha. Mano, cuidado. Olha o tamanho aqui. Isso daqui é um lugar que a gente nunca viu. Não, gente. Tem muito bicho aí, mano. É muito perigoso aí. Mano, é um corredor escuraço. Olha aí. Nossa. Tirando os bichos que tem, né? É um corredor escuraço, mano. E esse corredor, galera, dá pra... Nossa, me arrepio. Nem dá pra ficar aqui. Esse corredor, galera, vai pra Marta. Vai pra Marta, galera. Cuidado, 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 cuidado. Vai olhar a coisa da coberta. Mano, será? Mano? Não. Olha a ponta da coberta da preta. Olha aqui. Olha aqui onde eu vou apontar. Mano. Pareceu alguém deitado. Caraca. Não tem ninguém. Não, não, calma. Fica aqui, mano. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui sem barranagem. A gente tá pegando. Vamos fazer um barulho. Qualquer coisa a gente pula. Tem que ficar aqui. Fecha essa porta. Fechou? Fechei. Qualquer coisa a gente pula já não. Não sei se tem alguém aqui. Já demorou. Não, não sei se tem alguém aqui. Mano. Ouviu isso? De novo. A hora de fora. Não. É isso que ela tava no arredondinho? Que isso? Mano. Mano. Cadê? Aquele dia ela tava com... Ela tava com o Dunga, não tava? Tava com o Dunga. Ele tava aqui do lado da cama. Ele não tá... Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo. Não, mano. Ah, não, mano. Mano, cadê o Dunga? Cadê o Dunga? O que é que ele tá com o Dunga? A gente... O que é que ele tá com o Dunga? Tava... Oxi. Demônios. Mas se... Talvez a... Mas tava aberto, mano. Demônios. Como o Ogro, são entidades espirituais, porém muito mais inteligentes e poderosos que eles. Demônios têm total controle de sua forma e aparência, e se tornam visíveis e invisíveis quando querem. Eles também têm a capacidade de falar altamente desenvolvida. Alguns inspiram de deuses, como deuses antigos, e passam o tempo tentando aumentar o poder à custa de vítimas humanas. Humanas? Os mais fortes querem ser... Furtuados. Eles não são habitantes das trevas, como os deuses antigos. Que possam fazer o nosso mundo através de portais. Os demônios estão amarrados nesse mundo. Eles já estão aqui. Mano, será que... Ela tá se teletron... Meu, ela sumiu. O Dunga sumiu. Léo. Será que ela tá se teletron... Olha o bagulho que a gente achou, mano. Nossa, galera. Esse negócio não era igual daquele dia que o Dunga tava num círculo e tudo mais? Não. Mano, será que... O Dunga e ela tá se teletransportando por algum lugar, mano? Ela tá fazendo algum portal com aquele... Com aquela imagem que tá no livro? Galera, o Dunga sumiu. A gente não sabe onde ele tá. No dia que a gente viu a menina aqui, ele tava do lado dela. Mano, eu tô literalmente em choque, mano. Essas fotos aqui que acabaram derritendo, mano. Não sei lá... Sim, que a gente encontrou. Mano, tá muito estranho isso. Tá muito estranho mesmo. Mas mesmo assim, é ruim deixar... Eu acho que ela tava lendo essa página. Eu acho que ela tava lendo essa página. Porque é muito estranho. A gente pegou ele e já tava aberto. Com demônios. E tem a ver com aquela imagem que a gente já encontrou o Dunga no meio de um círculo. Um triângulo. Galera, eu espero que vocês não saibam. Lembrando que o Léo tá gravando também na descrição. Isso aí. Ajuda a gente pra acabar com o jogo. Você vai ser mais três exames. Vou olhar a chamada da Coralha. E a mão aqui. Galera, então eu vou encerrar o vídeo por aqui também. O canal do Ítalo vai tá aí na descrição. Todo mundo tem a app do canal. Embaixo. Da geral. E é isso aí. Muito obrigado. A gente vai ficar pesada, mano. E valeu.